Bebe trunco mori malai bom Bebe trunco malai bom Meio de memoria Meio de meio Pidome Nikkei mori de naio Nikkei orame Mais do meio Patece bom mori Tio Patece bom mori Pesci com te mori Ticcaro Pesci com te Ticcaro Tio Pesci com te Tica Tio Pesci com te Pesci com te Ticcaro Pesci com te Ticcaro Pesci com te Ticcaro Pesci com te Ticcaro Pesci com te Pesci com te Ticcaro Pesci com te Pesci com te Ticcaro Pesci Pesci com te Tchau, tchau Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.